Guita 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 Uok Ois Kazan On Eu te amo, você vai levar as pessoas e você vai fazer tal, mas eu não gostaria de pegar. Você falei que nada? Traga uma coisa que você tiver a cobrado. A gente está gostando de pegar a mão, mas não passe. Eventos o que você come. Ah.. Ei... Napeite, dai... Ei... Beiapeite, bai... Ei... Isso... Aqui... Aí você... Tem... Norteuse... Vamos a ser assim... Oh.. Não pode ser assim... É... Como é? o que você acha? O que você acha? Eu não sei que eu não tenho a BAP, então eu vou te fazer. O que você acha? Eu não sei. O que você acha? O que você acha? O que é isso? eu tenho um cara para o custo ae ae ee ee Oh no, isso é umaloração, né? Buta e que a gente antes o que eu estou indo? Não. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer isso por causa de que eu... da esquerda. É isso? Olha lá. Qual que você use aqui? Mas eu acho que estou aqui? Mas eu fiz isso de porque você tem que eu fazer isso? Eu vou fazer isso. Aí eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso com você. Quem você vai fazer isso para mim? E vamos fazer isso. Vou fazer isso. Obrigado por assistir Vá! 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 Tadá 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 o a no eu 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 E aí o o o o o o o o a o Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Vê aí? Vê aí? Vê aí, vô? Vê aí? De novo car Frisca. Sudo, vale! Você vai ver com as coisas? Gostei. Vê aí, vô? Saiba mais a gente quer para doctor? Certo, eu vou perder com as pessoas... ...vê... Um... ...vê... Vê aí... ...vê aí... ...vê aí... ...vê aí... ...vê aí... ...vê aí... Tchau, tchau.